E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aqui pra vocês 3 formas rápidas, simples e fáceis de como você vai estar fazendo pra estar mudando a senha do seu Instagram aí. Ou seja, se você tem seu Instagram aí e por algum motivo aí você quer mudar ela, você vai estar aprendendo aqui no vídeo de hoje. Mas antes de a gente ir pro vídeo, se você é novo nesse canal, galera, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like maroto se esse vídeo te ajudar em alguma coisa. E ativa o sininho da notificação pra você não estar perdendo nenhum vídeo. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo, galera. O que é que nós vamos estar fazendo? Você vai estar entrando aqui no seu aplicativo do Instagram, né, no caso. Lembrando que eu vou estar mostrando 3 formas aí. Aí, entrando aqui no aplicativo do seu Instagram, você dá um clique bem aqui no seu perfil, aqui pra estar indo lá pro seu perfil. Pronto. Aqui você vai estar no seu perfil, aí você clica bem ali, nesses 3 pontinhos ali em cima. Dá um clique lá. E pronto. Agora nós vamos estar clicando aqui em configurações. Lembrando que é 3 formas aí que eu vou estar ensinando de você estar mudando a senha do seu Instagram. Vamos estar clicando em configurações. Pronto. Cheguemos aqui. Aí você vai estar vindo agora bem aqui nessa aba aqui de segurança. Você clica aqui em segurança. Aí você vai estar vindo bem aqui agora em senhas. Senha. Dá um clique lá, ó. E veja que já aparece aqui, ó. Está pedindo aqui pra você estar colocando sua senha atual que você usa hoje em dia aí. E aqui você coloca nova senha que você vai querer mudar. E aqui você repete essa nova senha aí. E caso você não consiga aí, ou você esqueceu essa senha aí e está com o seu aplicativo do seu Instagram aí aberto, mas você não se lembra a senha, pra você estar mudando também é bem simples e fácil. Você vai estar clicando bem aqui, ó. Redefinir a conta. Daí no caso, se o seu Instagram for logado na conta do Facebook, vai estar pedindo pra você entrar com o seu Facebook aqui, ó. Como no caso é o meu aqui, ó. Que é vinculado ao meu Facebook. E caso o seu Instagram não seja vinculado no Facebook, você clica também aqui no mesmo jeito. Redefinir a conta. Aí vai estar mandando um código lá pro seu e-mail aqui, pro aplicativo do seu Gmail aí. Ó, então pro seu número do seu chip aí, do seu telefone, caso você cadastro aí seu Instagram no número de telefone aí, ele vai estar mandando um código lá. Aí você vai estar clicando nesse código, ou então talvez seja um link. Aí você clica lá e vai estar seguindo os passos que eles vão estar falando. Lá pra você estar redefinindo a senha aí. Essa é a segunda forma. Então bora pra terceira e última forma aqui, galera. Vou estar voltando aqui, ó. A terceira e última forma é assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu sair aqui da minha conta rapidinho. Já já volto aqui com vocês. Pronto. Saiu aqui da minha conta. Aí a terceira e última forma, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar clicando aqui no aplicativo do seu Instagram. Entrando aqui, mas vai ter uma hora que o aplicativo aqui do Instagram não permite estar gravando a tela lá na tela de login aí do Instagram. Então vou estar deixando uma foto aí aparecendo aí, que eu vou estar colocando na edição pra vocês acompanharem. Onde vocês vão ter que clicar aí, ó. Por exemplo, vou estar entrando aqui, ó. Aí vocês vão estar clicando bem aqui, ó, nessa opção de obter ajuda para entrar. Vocês clicam aí nessa opção de obter ajuda para entrar. Aí vai carregar o aplicativo aqui do Instagram. Deixa eu carregar. Pronto. Carregou aqui. Aqui vai estar dizendo já, encontre sua conta. Aí aqui você coloca o seu e-mail aí do seu Instagram. Então seu arroba. Ou então o número de telefone aí que você usou no seu Instagram. Daí no caso você coloca aí e clica em avançar. Ou então também você tem a opção de estar entrando como Facebook também. Mas vamos supor que você quer entrar com o e-mail ou então com o arroba do Instagram ou o número. Você põe aí como eu disse e clica em avançar. Vamos clicar aqui em avançar. Pronto. Aí clicou em avançar. Aí você já clica nessa opção aqui. Enviar e-mail. Ou então enviar a corra para o número. Caso você utilizou o número aí. Que é enviar o código no caso. O código ou então o link de redefinição de senha aí. Aí você pega o código ou então clica no link lá. E vai estar seguindo os passos a passos aí. Para você estar mudando a senha do seu Instagram aí galera. Então esse é o vídeo de hoje. Tem vários vídeos aí no canal já sobre Instagram. E acompanha aí. Vou estar deixando aí nos cards. Estão na descrição aí. Uma playlist completa. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.